O bairro dos bancários, Jocelyne, violência, o que foi que aconteceu aí, Jace? Que é isso, Jace? Que história é essa, Jace? Pois é, Li, violência, foi exatamente aqui nesse ponto, mostra aqui, Flavinho, bem pertinho da placa de pare, entre as ruas Deópedas Gomes Neve, com a bancária Antônio Jacinto, quando um motoboy parava por volta das 9 horas da noite e, infelizmente, dois criminosos chegavam perto aqui do local, acabaram abordando o motoboy e tomando a motocicleta dele por assalto. E olha, Li, mostra aqui, Flavinho, o tamanho do movimento nessa rua. A gente observa que é uma rua bastante movimentada aqui no bairro dos bancários, é uma das principais, você tanto pega para Sérgio Guerra, que é a principal, como para dentro do bairro. Mesmo assim, com toda a movimentação, embora que a noite também não tenha tanto movimento assim, mas há, sim, uma grande movimentação no local, os criminosos, com a sensação de impunidade, não quiseram saber. Pegaram o trabalhador, renderam, levaram a motocicleta dele e, infelizmente, até o momento, nenhuma notícia desses criminosos. Um motorista de aplicativo, que estava bem no momento em que tudo aconteceu, conversou com a nossa equipe, mas, por medo, não quis gravar entrevista. Li, triste, lamentável, um trabalhador que precisa da motocicleta para sobreviver, trabalha como entregador, infelizmente, hoje está sem o seu objeto de trabalho. Eu volto com você deixando a imagem aí, ó, do local de tudo aconteceu, uma das principais avenidas aqui do bairro dos bancários. Obrigado, 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 Jacelinho. Lá no bairro dos bancários, agora você está vendo aqui, olha a cena que choca aí, ó. Olha a cena de desalento, de desespero que choca. Deixa o grandão na tela aí, Igor Cristian, deixa o grandão aí, ó. Olha o momento, lá no bairro dos bancários, nessa esquina que Jacelinho estava aí, ó. Olha como é que vai ficar o entregador agora, ô meu Deus, ele abre os braços, como quem diz aí. O que é que passa na mente e na cabeça de um entregador desse agora aí? De um trabalhador, de um pai de família, estava aí, ó. Ó, e o carro da frente escapou, viu? O carro da frente escapou, porque ia ser o carro da frente. Eles iam assaltar o carro da frente. Porém, a motocicleta parou e, ó, aí foi a vítima fatal aí, a vítima de desespero. Olha o desalento, olha o entregador, olha o entregador agora, ó. Ó, ele abre os braços, sai com coçando a cabeça. Olha ali a cena ali. Ai, Jesus, há uma viatura da polícia passando com o policial coçando o dedo aí, ó. Doze horas e oito minutos, doze oito, doze oito.